Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês aqui meus recebidos da Arte Lazy, as etiquetas da Tatiana e Reinaldi, que eu compartilho com vocês sempre, que eu uso muitos dos meus trabalhos, né? São etiquetas de couro sintético, muito lindas, muito bem feitas, um atendimento muito eficaz, né? Gente, e ela me mandou essa azul, simplesmente apaixonada nessa etiqueta azul. Eu ainda não tinha usado essa cor, ó. Olha só o tanto que ela é linda. Amei, amei de coração mesmo. Ó, essas aqui eu uso no suplá, que ela é menorzinha. Quando vocês entram lá no site dela, no link da loja Elo 7, tem muita gente me perguntando isso. Nanda, como é que eu vou saber, como é que ela vai saber qual é, como é que eu vou colocar na minha etiqueta? Gente, quando você manda a mensagem lá que você quer comprar, ela vai responder com outra mensagem. Aí vocês vão entrar no consenso, o nome que você quer, a medida, ela te passar as medidas certinho, tá? É super tranquilo para fazer o pedido, sabe? Não tem burocracia, responde rápido, tá bom? E eu queria estar mostrando para vocês, que vocês sabem que uma peça personalizada, gente, ela diz muito para ser o cliente de quem você é. Então, assim, eu aconselho você que ainda não usa a etiqueta nas suas peças, que ainda não personaliza as suas peças, a estar personalizando, a estar mostrando sua marca, onde aquela peça for, você vai estar mostrando a sua marca, né? Você vai estar deixando um pouquinho de você, a pessoa vai dizer assim, ô, onde que você, onde que você fez? Aí a pessoa vai lá certinho no nome, ó, e já vai ter uma referência, uma referência para encontrar você nas suas redes sociais, tá certo? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, é um vídeozinho bem curtimento, só para mostrar a, a, as minhas etiquetas novas que chegaram e dizer que eu amo, amo de paixão essa parceria, porque é uma parceria que deu muito certo, tanto para mim, quanto para Tatiana, tá bom? Então, eu deixo aqui o link na descrição do vídeo para vocês, gente, vocês podem estar entrando lá na loja, fazendo orçamento, para vocês ter uma noção, mas assim, eu uso, já tem mais de dois anos, três anos, que eu uso a etiqueta, a minha parceria com a Tatiana tem um ano, mais ou menos, e eu nunca mais consegui largar ela, porque é muito bom, o pessoal achou muito legal, quando eu entrego uma peça, o personagem fala, ó, meu Deus, que coisa mais linda, essas etiquetas e tal, sua peça é muito caprichosa, eu falei, é porque assim, tem que ter isso, tem que ter esse carinho, tem que ter esse capricho, e tem que ter essa marca impactante, quando você entregar a sua peça, tá ali, ó, o seu, a sua marca, para marcar presença mesmo, onde que ela peça for, alguém vai saber de onde que ela vem. Então, é isso, meus amores, um beijão, cliquem no link da loja, e façam o orçamento de vocês, e vocês vão amar o atendimento, e também a qualidade das etiquetas, tá bom? Um beijo!